Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma live, projeto de gado de leite, como começar no leite do zero, como começar na pecuária leiteira do zero, vou te ensinar um projeto passo a passo aqui para você iniciar a sua produção de gado de leite, voltando com as lives aqui, voltando com as lives aqui de manhã, o pessoal de gado de leite estava pedindo de novo o retorno das lives pela manhã, nós estamos voltando aqui com as lives de manhã, projeto de implantação de uma fazenda de gado de leite, como começar no gado de leite do zero, você que não tem, você que tem um sonho de começar na fazenda de gado de leite, você tem um sonho de, você tem uma pequena fazenda, você quer tornar essa fazenda lucrativa, você quer tornar essa fazenda produtiva, e aí você quer, e com isso a opção para o gado de leite é a opção para pequenas propriedades, você tem uma fazenda pequena de 5 hectares, 10 hectares, uma fazenda pequena é o indicado é você começar com gado de leite, por quê? Porque o gado de leite ele vai te dar uma rentabilidade mensal, ele vai te dar uma fonte de receita, uma fonte de renda mensal, você vai vender esse leite, você vai ter um salário mensal nessa venda de leite, tá? Então é muito interessante você se programar, você que quer começar a produzir leite, ou você que já tira, você que já tira leite aí, você já é um produtor de leite, né? Não é um tirador de leite, você já é um produtor de leite, né? Para você que já é um produtor de leite, tem uma diferença entre o produtor de leite e o tirador de leite, né? O produtor de leite é aquele que, o produtor de leite é aquele que investe na atividade, né? O tirador de leite é aquele que suga da atividade, tem uma diferença muito grande nisso. Então nesse passo a passo aqui, eu vou te mostrar como você iniciar a sua produção de leite, você que está começando agora, você que quer iniciar sua produção, você que já trabalha com gado de leite, você que já é um produtor de gado de leite, não sabe como planejar sua fazenda, eu vou te ensinar passo a passo como você organizar sua fazenda e planejar sua fazenda, tá? Muito obrigado a todos aqui, já temos 25 pessoas aqui, tá? E vamos lá, vamos passar para a tela cheia, né? Então aqui eu tenho uma parte de planejamento, que eu já falei várias vezes, não vou ficar batendo na mesma tecla, tá? Onde você vai ter que analisar os seus pontos fortes, os pontos fracos, os pontos fortes da sua fazenda, os pontos fracos da sua fazenda, as oportunidades da sua fazenda e as ameaças, né? Essa aqui é a análise fofa, nós falamos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças da sua fazenda, isso aí todo produtor tem que fazer, tem como você fazer isso aqui, as indicações aqui de como fazer análise fofa. Você vai traçar seus objetivos e metas, né? Todo produtor tem que ter objetivo, tem que ter meta, tá? E aqui você vai fazer um diagnóstico do seu capital físico, tá? O que você precisa aí para produzir leite? Aí, de acordo com a sua fazenda, você vai colocando o que tem aqui e o que não tem, tá? Então aqui já tem uma série de benfeitorias, tá bom? E isso aqui vai ser importante para calcular o seu custo fixo, calcular a sua depreciação. Então isso aqui você vai, você vai preenchendo de acordo com a sua fazenda, tá? Aqui vem o cálculo do rebanho. Vamos fazer um projeto para 300 litros de leite, tá? Vamos botar vacas aqui de 15 litros. Fazer um projeto para 500 litros de leite, tá? Considerando que o produtor, ele quer produzir 300 litros de leite em uma fazenda pequena, tá? Então aqui eu tenho o cálculo do rebanho, você vai colocar aqui, ó, a planilha é só para preencher células verdes, tá? Então você vai colocar aqui, ó, o intervalo entre parto. O intervalo entre parto ideal seria o intervalo entre parto de 12 meses. 13 meses é um bom intervalo entre parto. Esse intervalo entre parto é o intervalo entre parto médio do rebanho, né? Médio do rebanho. Uma média do rebanho, tá? Então o intervalo entre parto de 13 meses é um bom intervalo entre parto, tá? O período em lactação é o período que a vaca produz leite, o ideal é essa vaca produz leite por 10 meses, tá? Então intervalo entre parto, um bom índice seria 13 meses, o ideal seria 12 meses, a vaca parir no bezerro ano, a vaca parir a cada 12 meses, né? Mas o intervalo entre parto de 13 meses já é um bom intervalo entre parto, 14 meses já é regular, 15 meses já é ruim, tá? Período de lactação ideal é 10 meses, período que a vaca produz leite. Taxa de mortalidade de bezerras até um ano, o ideal é abaixo de 5%, então eu coloquei 3%. Taxa de mortalidade a mais de um ano, o ideal é zero, né? Ou até 1%. E aqui nesses índices aqui eu tenho 77% de vacas de lactação e 23% de vacas secas. Porque a quantidade de vacas de lactação depende aí desses dois índices, né? Intervalo entre parto e período de lactação. Aqui você vai colocar a taxa de descarte de vacas e aqui você vai colocar a produção de litros de leite que você quer produzir por dia. Qual a produção que você quer produzir por dia? Nosso projeto aqui vai ser para uma fazenda pequena, um produtor que quer iniciar aí com 300 litros de leite por dia, tá? Então produção de litros de leite dia, 300 litros por dia. Se você quiser produzir 500 litros, coloca 500 litros. Se você quiser produzir 1.000 litros, coloca 1.000 litros. Se você quiser produzir 100 litros, coloca 100 litros. Se você quiser produzir 10.000 litros, coloca 10.000 litros. Você que vai dizer, tá? Nosso projeto aqui vai ser 300 litros de leite. Professor, qual a média de produção das vacas? Média de produção das vacas, 15 litros de leite. Se a sua média aí é 8 litros, coloca 8 litros. Se a sua média é 10 litros, coloca 10 litros. Se a sua média é 5 litros, coloca 5 litros. Você que vai dizer qual a média do seu rebanho. Aqui eu quero fazer um projeto para vacas de média de 15 litros de leite. Então o meu projeto é 300 litros de leite por dia, tá? Com vacas de média de 15 litros de leite. O intervalo entre parto de 13 meses, intervalo entre parto médio do rebanho. Pessoal, como é que eu sei isso? Através da escrituração zootécnica, você tem que ter uma boa escrituração zootécnica para saber o intervalo entre parto do seu rebanho, tá? Existem softwares aí que já fazem esse cálculo de intervalo entre parto mês. Período de lactação 10 meses, taxa de mortalidade a um ano 3%, taxa de mortalidade com mais de um ano 1%, tá? E a taxa de descarte de vacas 20%. Com isso eu tenho um total de vacas em lactação e vacas secas. A produzir 300 litros de leite com vacas de 15 litros, eu preciso de 20 vacas, tá? Eu preciso de 20 vacas. 20 vacas em lactação e 26 vacas totais. Aqui você coloca o peso da vaca, 500 litros de leite. Então, olha só, o meu projeto é produzir 300 litros de leite por dia. Para produzir 300 litros de leite por dia, eu preciso de 26 vacas totais, tá? Sendo que eu vou ter 20 vacas em lactação, 6 vacas secas, 6 bezerras de 0 a 6 meses, 6 bezerros de 0 a 6 meses, 6 novilhas de 6 a 12 meses, eu vou vender os bezerros aí desmamados. 12 novilhas de 12 a 24 meses, 12 novilhas de 24 a 36 meses, 2 rufiões touros. Você não rebanha em total de 70 cabeças. Como é que vai ser o meu... Aqui eu vou vender 5 vacas de descarte ano, 6 bezerros desmamados ano, 7 novilhas excedentes ano. Como é que vai ser o meu planejamento, professor? Você vai escolher o capim que você quer utilizar. Aqui nós temos todas as gramíneas, todos os capim, aqui do lado, a panilha está aqui. Vai chegando para o lado, você vai ter os capim. Pessoal, eu quero produzir leite no braquearão. Tem aqui braquearão, no braquearão MG5, no piatã, no paiaguais, no mulato, no mavuno, no midícola, no decumbis, no tanzânia, no mombassa, no zúlio, no paredão, no curumi, no maçai, no estrela, no gramestrela, no andropógono. Tem aqui todas as gramíneas. Aqui eu vou ter a produção do capim não adubado, a produção do capim adubado. Altura de entrada, altura de saída, período de descanso. Perdezão no pastejo, perdezão no pastejo. E aqui você vai colocar o período das águas. Nesse projeto aqui, eu vou usar o capim mombassa. Eu vou fazer um pastejo rotacionado de capim mombassa. Capim mombassa. Capim mombassa é um pânico. Ele vai produzir não adubado 20 a 25 toneladas de matéria seca por hectare ano. Adubado 30 a 35 toneladas de matéria seca por hectare ano. A altura de entrada é 90 centímetros. A altura de saída é 30 a 40. Período de descanso de 28, 35 dias. A produção, as perdas de forragem aqui. E eu vou considerar o meu período chuvoso de seis meses. Então, no mombassa adubado, não adubado, a minha taxa de lotação nas águas é 4 vacas por hectare. 4 Ua por hectare. No mombassa adubado, eu consigo colocar 8 Ua por hectare. 8 vacas por hectare. No mombassa adubado. Ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar as minhas 22, minhas 20 vacas com os dois rufiões. Tem dois rufiões ou touro. No capim mombassa. Minhas vacas em lactação vão ficar no capim mombassa. Eu vou colocar 20 vacas mais dois touros nesse capim mombassa. Por quê? Porque o capim mombassa produz mais. É um capim de melhor qualidade. É um capim de maior valor nutricional. E vai fazer a vacada produzir mais leite. Vaca em lactação tem que ficar em capim bom. Eu utilizei aqui o capim mombassa. Poderia ser o capim zuri. Poderia ser o capim quênia. Poderia ser o BRS curumi. Poderia ser qualquer outro capim. Poderia ser a braquiária. Poderia ser o Tanzânia. Você escolhe a gramínea que você quer utilizar de acordo com a sua fazenda. Esse projeto aqui eu estou usando o capim mombassa. E aí eu vou precisar de 3 hectares de pasto para colocar essas 20 vacas em lactação com mais 3 rufiões. Mais 2 rufiões. Lembrando que isso aqui tem adubação. É o mombassa adubado. Então não adianta você querer fazer um projeto de gado e leite adubado e não adubar. Não vai resolver nada. Então esse é o projeto adubado. É o projeto capim mombassa adubado. Em 3 hectares eu consigo colocar essas 20 vacas com 2 rufiões. Ou seja, numa fazenda pequena, uma fazenda pequena, você consegue tirar leite. Aqui, nessa fazenda aqui, eu optei por fazer a recria de novilhas, de bezerras e tal. Mas se você não quiser fazer recria de nada, é só você considerar os 3 hectares de pasto para vaca em lactação. Se você não vai fazer recria de bezerras, de novilhas, então você considera só o pasto de vacas. E também tem que ter o pasto de vacas secas. Em 3 hectares eu consigo colocar minhas 20 vacas em lactação com mais 2 rufiões. Período de descanso. Vamos botar menos. 28 dias. O mombassa é mais 1 dia em cada... Até 27 dias. 1 dia em cada piquete. Vou fazer 28 piquetes. Período de descanso. 27 dias de descanso. 1 dia de ocupação em cada piquete. 28 piquetes. Tamanho de cada piquete, 1.000 metros quadrados. Metro de cerca elétrico por piquete, 132. Quilômetro de cerca elétrica por modo, 3.7. Tamanho de cada piquete em comprimento. Depois eu vou falar essa parte de piquetes na outra planilha aqui. Então, o que importa é o seguinte. Você já tem... Você já tem aqui a quantidade de pasto que você vai precisar plantar. A quantidade de capim e mombassa que você vai precisar plantar para alimentar essas 20 vacas leiteiras durante a época das águas. Mais 2 rufiões. Você já tem o período de descanso, 27 dias. O período de ocupação, 1 dia em cada piquete. 28 piquetes. E as demais categorias, professor? Vaca seca. Eu tenho 6 vacas secas. A vaca seca, eu vou deixar no capim e mombassa também. Não precisa deixar no capim e mombassa a vaca seca. Porque a vaca seca, ela, como o próprio nome está dizendo, ela não está produzindo leite. Ela não é uma vaca em lactação. Então, essa vaca seca, ela tem uma menor exigência nutricional do que uma vaca em lactação. Eu posso deixar ela, por exemplo, no capim braquiária, marandurno, braquiarão. E aí, eu vou precisar, eu não vou adubar tão intensivamente esse braquiarão. Porque se eu adubar muito pesado o braquiarão, eu não vou ter um retorno, porque a vaca seca não está produzindo leite. Então, eu posso usar um braquiarão aí, um braquiarão não adubado, onde eu coloco 2 uá por hectare. E eu vou precisar de 3 hectares para colocar essas 6 vacas secas. É uma área um pouco maior, mas eu não vou precisar investir tanto em adubação como na área de vacas em lactação. Então, eu já tenho 3 hectares que vai ser intensivamente adubado ou irrigado também. Vou ter 3. Se for irrigado, você pode aumentar o período de pastejo aí, para 5, de 6, para 7, 8 meses. Se for em regiões mais frias, tem inverno frio, mesmo você irrigando na época fria, você vai ter uns 3, 4 meses aí que esse capim não vai sair. Mesmo você irrigando, o capim não sai, porque não tem fotoperíodo, temperatura. Então, mesmo você irrigando, se o seu inverno aí é frio, você não vai ter capim no inverno. Você vai ter que considerar aí uns 3, 4 meses de suplementação dessas vacas. Uns 3 meses, 3, 4 meses de suplementação, porque a produção de capim cai. Se for em regiões, por exemplo, região Nordeste, região Norte, que o fotoperíodo é alto o ano todo, principalmente no inverno. O inverno é quente. Você pega a região Norte, o inverno é quente. Tem muita luminosidade, alta temperatura. O que falta é água. Se for na região Norte, você vai produzir capim o ano todo irrigado. E aí tem que mudar esse projeto, você já coloca a vaca no pastejo o ano todo. 365 dias nesse capim. Para essa vaca seca no braquearão, você coloca 30 dias de descanso, 6 dias de ocupação em cada piquete. Você vai ter 6 piquetes. Ou você pode até colocar 35 e pode colocar 7. Você vai ter 6 piquetes. Então você pode pegar no braquearão e colocar um período de descanso, 35 dias. Um período de ocupação, 7 dias. E aí você faz 6 piquetes. Troca essas vacas a cada semana. Segunda-feira entrou no piquete, na outra segunda passa para outro piquete. Então você vai ter 6 piquetes para vacas secas. 35 dias de descanso, 7 de ocupação. Professor, por que o período de descanso da braqueária foi maior? Porque os animais ficam mais tempo em cada piquete. E o capim... E o gado ficando mais tempo em cada piquete tem um consumo da rebrota. O capim demora mais para rebrotar. Por isso o período de descanso maior, tá? Professor, e você vai ter bezerra aí próximo. São as bezerras. E bezerros de zero a 6 meses. Eles podem ficar no mesmo pasto até os 6 meses, né? Então você pode ter aí... São 2 hectares de pasto. São... São 0,9 hectares para bezerras. 0,9 hectares para bezerros. Ou seja, 1 hectare para bezerra. 1 hectare para bezerros. São 2 hectares para bezerros e bezerras. Eles podem ficar juntos até os 6 meses de idade, tá? Não tem problema que não vai ter acasalamento precoce. Ok? Então mais 2 hectares para bezerros e bezerras. Essa bezerrada vai ter que ter capim também. Novilhas de 6 a 12 meses, também no braquearão. 1 hectare e meio para essas novilhas. E novilhas de 12 a 24 meses, também no braquearão. 3,9 hectares. E as novilhas de 24 a 36 meses, também no braquearão. Com 4 hectares e meio. Total 18 hectares. 18 hectares, pessoal. É uma fazenda pequena. 18 hectares. Daí 3 alqueires. 3,7 alqueires. Para quem mexe com terra, sabe que 3,7 alqueires de pasto é uma fazenda pequena. É uma fazenda pequena. Mas com esses 3,7 alqueires, você consegue tirar 300 litros de leite tranquilamente. Vender vaca de descarte. Vender bezerro. Vender novilha excedente. Professor, como é que eu poderia diminuir aqui esse rebanho? Você poderia diminuir o rebanho não fazendo a recria de novilhas. Comprando vacas de outros produtores. Você já ia eliminar aqui essa parte de pasto todinha aqui. 1,5 hectare, mais 4. Daria 5,5. Com mais 9,5. Você já ia eliminar aqui quase 10 hectares. Só não fazendo a recria de novilhas. Então, é opção do produtor. Se você não for fazer a recria de novilhas. Como é que você vai fazer? Você vai vender as bezerras desmamadas. E quando você precisar descartar a vaca, você compra a vaca de outro produtor. É um risco? É um risco. Você pode comprar uma vaca ruim. Pode comprar uma vaca boa. Mas é opção. Você já iria tirar aí quase 10 hectares. Você ia conseguir tirar essa mesma quantidade de leite em 8 hectares. Então, a opção de você fazer a recria de bezerras, recria de novilhas, para você produzir suas próprias fêmeas de reposição, é a opção sua. Lembrando que você não vai ter o custo de compra de vaca de fora. Você está produzindo suas próprias bezerras, produzindo suas próprias vacas de reposição. E outra vantagem. Você vai vender essas vacas de descarte e você vai ter novilhas excedentes para vender. Por exemplo, nesse planejamento aqui, eu vou vender 7 novilhas excedentes. Se eu vender 7 novilhas a 5 mil reais cada uma, são 35 mil reais. Já é uma boa fonte de renda. Então, quando eu faço, eu vou estar substituindo minhas vacas velhas, vaca de descarte, por novilhas que eu mesmo fiz. Eu posso fazer o cruzamento que eu quiser, eu posso jogar o sêmen que quiser, eu posso investir. Eu sei que eu estou investindo em coisa boa. Em contrapartilha, se eu não quiser fazer a recria de novilhas, eu posso comprar vacas de outro produtor. Eu descarto minhas vacas todo ano e compro novilhas de um outro produtor. Também posso fazer isso. Eu vou ter uma área menor. Eu já descarto 10 hectares. Em 8 hectares, eu ia produzir 300 litros de leite. Você que escolhe. O projeto está aqui e pode ser adaptado, moldado. Eu não quero fazer recria. Então, você descarta esses três últimos dados aqui. Descarta esses três últimos dados. Ok? O manejo seria o mesmo, 35 dias de descanso. Aqui, as demais categorias, eu ia jogar no braquearão, porque é um capim mais fácil de manejar. E as vacas em lactação seria no capim mombassa. Poderia fazer a mesma coisa com o capim curumi. Jogar as vacas em lactação no capim curumi e as demais categorias no capim, você joga no braquearão. Então, o projeto de gás de leite é moldado de acordo com o produtor. Mas ele já vem fechado nesse modelo aqui. O que você pode fazer é... O que você pode fazer é você adaptar, é você moldar o projeto de acordo com o que você quer. Caso você não queira usar essas abas aqui, é só você zerar essa parte aqui. É só você zerar isso aqui. Só que se eu zerar, não vai dar certo. Tem que colocar aqui. Você vai ter que desconsiderar esse valor aqui. Você vai ter que desconsiderar esse valor aqui. Ok? Vamos para a área de capineira agora. Vamos considerar a área de capineira. Na época seca do ano, mesmo você irrigando... Caso você vai irrigar... Caso você vai irrigar o capim irrigado... Vamos lá. Pessoal, eu quero o mombás irrigado. Ok? Cadê o mombás irrigado? O mombás irrigado, você vai colocar aqui... 365 dias. Se for na região de inverno... Se for na região de inverno pesado. Se for na região que o inverno tenha luz o ano todo. Não seja o inverno frio. Aí você pode usar... Por exemplo, na região norte tem sol o ano todo. Então você pode usar o pasto o ano todo. Se for irrigado. Mas na região sudeste e região sul, não tem. O capim não vai sair. Algumas regiões litorâneas da Bahia, do Nordeste... Também o inverno é bem chuvoso e frio. Diminui o fotoperíodo. E você não consegue... O capim não consegue produzir. Mesmo você irrigando na seca. Então, você faz esse mesmo planejamento. Para 365 dias se for irrigado. Nosso caso aqui, eu coloquei 6 meses de período chuvoso. Se for para a região que tem inverno frio. Coloca para 210... Você coloca aí para 7 meses, 8 meses. Tendo que suplementar os animais durante os 4 meses. Do inverno frio. Bom... O capim não sai. Não tem jeito. A minha capineira aqui vai ser... Eu tenho a opção do capim elefante. Eu tenho a opção do capim elefante, capim açúcar, cana de açúcar, silage de milho e silage de sorro. Para suplementar meu rebanho de vacas durante 6 meses e meu rebanho de vacas secas e novilhas por 5 meses. Eu preciso plantar 2 hectares de capim elefante e capim açúcar. Então, eu teria que ter mais 2 hectares para plantar capim elefante e capim açúcar para suplementar o rebanho todo. Se fosse cana de açúcar, eu ia ter que plantar 5 hectares. Se fosse silage de milho, eu ia ter que plantar 18 hectares. Se fosse silage de sorro, 7 hectares. Professor, eu quero usar a silage de milho só para vacas. Então, você olha só o dado de vaca aqui. Eu quero usar só o dado de vacas. Eu quero usar silage de milho para vaca. Pega aqui. Vacas em lactação, silage de milho, 7.3 hectares. As demais categorias eu quero usar o capim açúcar. Aí você pega e soma essa parte aqui. Tem como fazer tudo. Professor, qual a adubação que eu vou utilizar para esse capim? Está aqui. A adubação está aqui do lado. Sugestão de adubação. Se eu quero trabalhar com a taxa de lotação até 2A por hectare. Braquear ou midícola, baquear de cumbis, andropoga ou maçai. Essa vai ser a adubação. 50 kg de N por hectare ano, 40 kg de peresocinco, 40 kg de K2O. Já tem a quantidade de adubo que você vai utilizar aqui. Eu quero trabalhar de 2 a 4A por hectare. Braquearão, MG5, Mavuno, Mulato, Tifton. Eu quero trabalhar acima de 5A por hectare. Tanzânia, Azuri, Paredão, Mombassa, Pânico. Até o Sinodon, até o Tifton pode entrar nessa área aqui também. Ele consegue uma taxa de lotação muito boa. Então, vamos lá. Então, o meu planejamento está pronto aqui. O meu planejamento está pronto. Para esse projeto aqui, eu preciso de 18 hectares de pasto. 18 hectares de pasto de rotacionado. Sendo 3 hectares de capimombassa e o restante de braquiária. E para suplementar os animais na seca, se eu for utilizar o capim elefante capiaçu, 1,9 hectares de capim elefante capiaçu. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto, vamos lá. Então, eu já tenho aqui a programação. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso adubar agora. Adubação. Qual a adubação que eu vou utilizar aqui? Para vaca em lactação são 28 piquetes. Eu vou adubar com 280 kg de N por hectare ano. Eu estou usando 40 kg de N por cada vaca. Eu vou usar 280 kg de nitrogênio por hectare ano. Como é que vai ser a adubação? Eu vou gastar 622 kg de ureia por hectare ano para adubar o módulo de rotacionado. Você vai utilizar 622 kg de ureia por hectare ano ou 1.300 kg de sulfato de amônia por hectare ano. Aqui já vem. Eu vou parcelar essa adubação nitrogenada em 3 aplicações. Por que, professor? Eu preciso aplicar adubação nitrogenada em 3 aplicações. Porque a ureia tem uma tendência a se perder por volatilização. Então, eu preciso parcelar esse fornecimento de ureia em 3 doses. Início, meio e final do período das águas. Quando que eu vou aplicar o adubo nitrogenado, professor? Você vai aplicar o adubo nitrogenado quando os animais saírem do piquete. Por que? Para favorecer a rebrota do capim. Esse é o momento ideal. Então, eu vou aplicar aqui 207 kg de ureia por hectare e por dose. Aqui, pessoal, você vai usar a ureia ou o sulfato de amônia. Tem as duas opções. Aqui já vem a quantidade de kg de ureia por piquete e por dose. Professor, como é que é? Olha só, você tem 28 piquetes. Você vai adubar esses piquetes. Vai parcelar em 3 vezes no ano. Quando as vacas saírem do piquete 1, você vai adubar com 22 kg de ureia esse piquete 1. Quando as vacas saírem do piquete 2, você vai adubar com 22 kg de ureia esse piquete 2. Quando as vacas saírem do piquete 3, você vai adubar com 22 kg de ureia esse piquete 3. Quando as vacas saírem do piquete 4, você vai adubar com 22 kg de ureia o piquete 4. E assim vai até adubar os 28 piquetes. Isso no início das águas. No meio das águas, você vai fazer a mesma coisa. A vacada saírem do piquete, você vai adubar com 22 kg. São 3 aplicações. Começo, meio e final do período das águas. 22 kg. Saírem do piquete 2, 22 kg. No final das águas, a mesma coisa. A vacada saírem do piquete, aduba. A vacada saírem do piquete, aduba. Três aplicações no ano. Ou ureia ou sulfate amônia. Não é para botar os dois, não. É ureia ou sulfate amônia. Aqui eu tenho o custo da ureia. Aqui eu vou ter o custo da adubação com ureia. E o custo da adubação com sulfate amônia. Sulfate amônia deu bem mais caro que a ureia. R$ 1.700 com adubação com ureia. R$ 4.000 com sulfate amônia. Aqui vem a adubação com cloreto de potássio. Eu coloquei 80 kg de K2O. É lógico que essa recomendação, essa recomendação aí pessoal, da adubação, você tem que fazer uma análise de solo para que essa análise de solo seja avaliada por um técnico. E esse técnico tem a condição de interpretar e analisar essa análise de solo para você. 80 kg de K2O para vacas em lactação e 40. E lembrando também que eu estou adubando também o pasto de braquiária. Só que a adubação é bem mais leve. Estou usando 40 kg de N por hectare ano. Também vou adubar o piquete de vacas secas, bezerras, principalmente para conseguir ter uma maior produção também. O K2O, a mesma coisa. A adubação potássica, você vai parcelar junto com a adubação nitrogenada. Em três vezes também. Quando você aplicar a adubação nitrogenada, aplica a adubação potássica junto, que melhora. A adubação potássica melhora a eficiência da adubação nitrogenada. Mesma coisa, você vai aplicar o coloreio de potássio quando o animal sair do piquete. Vai aplicar junto com o adubo nitrogenado. E aí vem a adubação fosfatada. A adubação fosfatada, você não precisa aplicar o adubo. Não precisa parcelar a aplicação. Você aplica de uma única vez no início. Você aplica de uma única vez no início das águas. A adubação fosfatada, aplica em cobertura no início das águas. Aqui já tem a quantidade super simples. Você vai colocar por hectare. Aqui tem o fornecimento de sal mineral. Eu botei um consumo de 80 gramas de sal mineral por cabeça. Já vem dizendo a quantidade de consumo de sal mineral mês. Consumo de sal mineral ano. E o custo com sal mineral ano e mês. Aqui eu tenho o planejamento de ração concentrada. Quanto cada vaca vai comer. Já tem também o custo. Aqui tem a parte de manejo sanitário. Medicamentos, carrapaticida. Vacina contra a brucellose. Vacina contra a fitosa. Aqui eu tenho a parte de inseminação artificial. Valor do sêmen. Dose de sêmen por vaca. O gasto com materiais. Com lua, bainha. Aqui eu tenho a higiene da ordem mecânica. E aqui eu tenho a mão de obra. Eu coloquei... Vamos botar só um ordenhador. E um serviço gerais. Você vai preencher de acordo... Aqui tem outros gastos. E aqui tem a parte de viabilidade econômica. Vamos botar... Quanto é que está o litro de leite? Dois reais? Quanto é que está o litro de leite? Sebastião Santos. Você já tem a terra? Você já tem a fazenda? Tem que saber se você tem a fazenda. Você tem a fazenda já? 40 mil. Você tem que ter... Você já tem a terra? Tem a fazenda? Tem... Como é que é? Então, pessoal. Olha lá. Os meus custos foram... Vamos ver primeiro se isso aqui deu lucro, né? Porque às vezes tem que ajustar aqui. Vamos lá. Alimentação. 33 mil reais. Mão de obra. 34 mil reais. Sanidade. 2 mil reais. Outros gastos. 5 mil reais. Reprodução. 1 mil reais. Ordenha. 12 mil reais. Adubação de pastagem. 3 mil reais. Se você faz IATF... Se você faz IATF... Coloca o valor do sêmen... Mais protocolo. Tá? Deixa eu deixar aqui, ó. Vou até arrumar aqui. Pera aí. Pera aí. Deixar aqui, ó. Valor do sêmen... Mais... Ó... 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 Protocolo... ATF. Tá? Valor do sêmen mais protocolo de ATF. Aí você já... Arruma aí. Tá? Tá? Então você já vai ter o valor do sêmen mais protocolo de ATF. Se você faz IATF... Se você faz IATF, não precisa de touro. Então você tira o rufião ou touro daqui. Tá? Então vai... Você que vai dizer o valor do protocolo. Eu gastei 12 mil com higiene da ordenha. Posso enxugar esses gastos. Tá? Tudo aqui pode ser enxugado. Adubação de pastagem. 3 mil reais. Gastei 93 mil reais. Esse foi meu custo variável. Chamado também de custo operacional efetivo. Gastos com depreciação. E remuneração do capital investido no ano. Gastei 12 mil com depreciação. Que foi calculado dessa planilha aqui. A depreciação é calculada de acordo com os bens que você tem. Bem feitorias, máquinas, animais, culturas perenes. E aí vai. E a depreciação foi calculada baseado nesse capital físico. E a remuneração do capital fixo também. A remuneração do capital fixo seria o quê? Se eu pegasse tudo que eu tenho. Se eu pegasse tudo que eu tenho e investisse e colocasse na poupança. Quanto que ia me render? Então eu preciso ter essa remuneração também. Minha fazenda tem que dar mais do que a poupança. Senão eu vendo tudo e vivo de renda. Então o custo fixo é 27 mil reais. Meu custo total foi 120 mil reais. Meu custo operacional total foi de 106 mil reais. Eu vendi 300 litros de leite dia. No preço do litro de leite, 2 reais. Eu tive uma receita de 219 mil reais ano. Receita bruta. Eu vou botar o preço da novilha. Vendo de novilha, eu vou botar 5 mil reais na novilha. E a vaca também. Uma boa vaca leiteira. Bezerro eu botei 1.500. Eu ganhei 287 mil reais bruto ano com venda de leite, venda de bezerro, inovilha e vaca de descarte. O meu custo por litro de leite foi 1,10. Meu custo total foi 1,10. Eu consegui vender a 2 reais, tive uma boa margem. O meu ponto de equilíbrio foi 65 litros de leite por dia. Ou seja, se eu produzir 65 litros de leite por dia, os meus custos totais, os meus custos empatam com a minha receita. Como eu estou produzindo 300 litros de leite, eu estou ganhando dinheiro. Se eu produzir acima de 65 litros de leite por dia, eu ganho dinheiro. Se eu produzir 65 litros de leite por dia, eu empato. Se eu produzir abaixo 65 litros de leite por dia, eu perco dinheiro. Como eu estou produzindo 300, eu estou ganhando dinheiro. Meu ponto de equilíbrio foi 65 litros de leite por dia. Eu não posso produzir menos que isso, senão eu vou perder. O meu custo operacional foi 0,90. Vamos ver as margens, né? Olha só, a minha receita bruta foi R$ 287 mil ano. O meu custo operacional foi R$ 93 mil. A minha margem bruta foi R$ 194 mil ano, R$ 16 mil mês. A minha margem líquida foi R$ 181 mil ano, R$ 15 mil mês. E em relação ao meu resultado, se eu considerar os gastos com depreciação e com remuneração de capital investido, eu ganhei R$ 13 mil de margem bruta mês. Ah, professor, mas a minha realidade é assim, assado, não sei o quê, PPP. Leve a pecuária a sério, que a pecuária vai te dar retorno, tá? Leve a pecuária a sério, que a pecuária vai te dar retorno. É lógico que esse é um projeto redondinho, acertado, tá? Que você vai ter que trabalhar pesado para conseguir esses resultados. Pecuária de leite é uma atividade que dá trabalho, mas ela pode ser rentável. Eu coloquei o preço do leite R$ 2,00. Eu coloquei uma série de fatores que podem também aumentar essa rentabilidade. Botei o preço da novilha bem legal, um preço de ração acessível. É lógico que tudo isso pode mudar. Mas o projeto, ele vai, se você colocar nas suas condições, você vai saber se você vai ganhar dinheiro ou não. Coloquei o custo com adubação. É lógico que isso aqui não está os custos com investimento. Investimento você vai ter que fazer. Uma coisa é custo de produção, outra coisa é investimento. Mas está considerado aqui os gastos com depreciação, tá? Ah, professor, eu comprei um trator. O trator não vai entrar nesse custo como... Ah, eu comprei um trator de R$ 100 mil. Ele não pode entrar nesse custo de produção. Ele tem que entrar no custo de apreciação, que está englobado aqui nesse projeto também, tá? Aqui é a questão de dimensionamento de piquete. Você tem toda a área de dimensionamento de piquete para fazer o seu projeto, para jogar na mão do topógrafo, para ele resolver o problema, tá? Você vai jogar na mão de uma pessoa que faz esse cálculo para a topografia, para ele dimensionar corredor, dimensionar bebedor, dimensionar tudo isso, essa área de lazer, tudo isso ele vai ter que dimensionar. Tá? Os corredores, né? Os corredores... Vai fazer um corredor aí de 4 metros, 5 metros, 6 metros, a depender do tamanho, tá? Aqui tem uma planilha de formulação de ração para bezerras e novilhas leiteiras, já vem de brinde para você, tá? Tem uma planilha de cálculo de ração concentrada para vacas leiteiras em lactação e vacas secas, já vem de brinde para você. Uma planilha de suplementação mineral para vacas leiteiras, já vem de brinde para você. Uma planilha de núcleo mineral para bovinos de leite, já vem de brinde para você. Os custos com formação de pastagem, custo com capim elefante, o custo com cerquia elétrica, o investimento desse projeto, a parte viabilidade econômica, e a parte de custo de produção, levantamento de custo de produção, mês a mês da sua fazenda, tá? É um projeto completo para você começar na pecuária de leite, tá bom? Como começar na pecuária de leite sem ir? Pessoal, eu não sei nada de pecuária de leite, eu não sei nada de pecuária de leite, então comece certo, né? Comece a pecuária de leite certo. Esse projeto aqui, se eu fosse fazer um projeto desse específico para um produtor de gado e leite, com certeza que eu ia cobrar em torno de 10, 30, 40 mil reais para fazer um projeto desse. Você está tendo a oportunidade de comprar esse projeto aqui, não por 10, 30, 40, 50 mil reais, você está tendo a oportunidade de comprar esse projeto aqui por 500 reais. É um projeto simples, você consegue acompanhar, é um projeto simples, você consegue acompanhar, você consegue fazer, é só alterar as células verdes, não tem mistério, tem várias lives aqui ensinando a trabalhar com o projeto, inclusive essa é uma das lives que ensina a trabalhar com o projeto, não tem dificuldade, é só você alterar as células verdes. Alterando as células verdes, você consegue fazer esse projeto. jgenezot76.gmail.com Ao invés de você pagar 30, 40, 50 mil para um técnico, para uma empresa fazer o seu projeto, faça você mesmo o seu projeto. Caso você queira uma consultoria especial, alguma coisa a mais, entre em contato também com o e-mail, entre em contato por e-mail, eu cobro um valor por cada hora de consultoria, o valor é cobrado por hora, e você pode tirar as suas dúvidas em relação a qualquer coisa sobre gado de leite. O e-mail é esse aqui. Esse preço é promocional para quem está assistindo a live. Essa planilha tem tempo limitado, não vai ficar disponível para sempre. Chegar o momento que ela não vai estar disponível mais, então, quanto mais rápido você adquirir ela, melhor. jgenezot76.gmail.com É um projeto que se eu fosse fazer, eu iria cobrar em torno de 10, 15, 30 mil reais para fazer um projeto desse. Você está tendo a oportunidade de comprar esse projeto com desconto especial da live por 500 reais. Não perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo. Adquira o seu projeto de gado de leite, é só em contato por e-mail. É uma coisa exclusiva, é um projeto diferenciado, é um projeto exclusivo, voltado para o produtor de leite, para você transformar a sua fazenda, a sua pedaça de terra, em uma fazenda lucrativa. Você tem a oportunidade de ter uma boa fonte de renda, gerar uma boa fonte de renda para a sua família, para você poder sustentar a sua família e poder ganhar dinheiro com pecuária. Então, não perca oportunidade. Não perca oportunidade. Não perca oportunidade de comprar essa planilha. Jgenez, esse projeto de gado de leite. Você não está comprando um projeto, você está comprando um sonho de ter uma fazenda lucrativa. está comprando um sonho de fazer o seu planejamento, mesmo sem ter nenhum conhecimento sobre gado de leite. Eu fiz para você. Eu usei o meu conhecimento para você. Eu estou utilizando do meu conhecimento, da minha formação, para você adquirir esse projeto. jgenezote76.com Entre em contato comigo. Você não vai pagar 30 mil, 50 mil, não. Você vai pagar R$ 500,00 nesse projeto completo de gado de leite. Tá bom? Vou aproveitar aqui também para fazer a propaganda de um outro combo aqui especial para quem quer trabalhar com gado de leite. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui. Vou fazer aqui mais um... Mais um merchandising aqui para vocês. Tá? Olha só. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui um manual da produção de leite. O que é esse manual da produção de leite? São 14 e-books. São 14 e-books onde eu vou te ensinar passo a passo como produzir leite. São 14 e-books. 14 e-books. Tá? Eu vou fazer também um preço diferenciado nesses e-books aqui. Ok? São 14 e-books. Professor, eu quero aprender produção de... Eu quero aprender a produzir leite. Mas eu não consigo. Eu não tenho informação. Eu quero ir além. Quero ir além. Eu tenho 14 e-books aqui. Eu vou ler os e-books para você. Eu vou mostrar aqui os e-books, tá? Alimentos para bovinos de leite visando máxima produção. Como alimentar vacas leiteiras. Volumosos para bovinos de leite. Calagem e adubação de pastagem. Adoramento genético de bovinos de leite. Formação e manejo de pastagem. Formulação de ração para vacas. Manejo de ordem e qualidade de leite. Manejo reprodutivo de vacas de leite. Manejo sanitário de gado de leite. Custos de produção e planejamento de gado de leite. Como acompanhar e monitorar a atividade leiteira. Plantas tóxicas para gado de leite. Cria e recria de bezerres novilhas de corte. Tá? São 14 e-books. 14 e-books. Eu vou fazer uma promoção especial aqui para quem está na live. 14 e-books pelo preço. Não tem nada a ver com projeto de gado de leite. Projeto de gado de leite é uma coisa. Ali é 500 reais. Os 14 e-books os 14 e-books preço especial 150 reais. Se eu fosse vender cada e-book por 50 reais faz aí 14 vezes 50 daria 700 reais. Eu estou fazendo 14 e-books por 150 reais. 14 e-books por 150 reais. 150 reais 14 e-books. Aí 10 reais cada e-book. 10 reais cada e-book. Está muito barato. Vai no seu e-mail. Então se eu fosse vender cada e-book por 50 reais que ele vale 50 reais que ele está te ensinando Ele está te ensinando Se eu fosse vender se eu fosse vender 14 e-books Os palhaços aqui que fica enchendo o saco Se eu fosse vender cada e-book por 50 reais daria 700 reais De 700 reais De 700 reais Estou fazendo por 150 Pessoal Para com isso Você quer ganhar dinheiro com pecuária? Eu quero ensinar Você quer aprender? jgnsot76 arroba gmail ponto com jgnsot76 arroba gmail ponto com Projeto de gado de leite Você quer começar na pecuária de leite do zero? Não sabe como produzir? Projeto de gado de leite 500 reais Se eu fosse fazer um projeto desse Ia ser 30 mil reais 30 mil reais por 500 reais Mais 14 e-books Para você aprender a produzir leite Mais 14 e-books De 700 reais por 150 reais Barato demais Entre em contato por e-mail jgnsot76 arroba gmail ponto com Solicite seu projeto Começa a ganhar dinheiro com gado de leite É pra hoje É pra hoje É pra ontem Tá? Pessoal Muito obrigado por tudo Deus abençoe abundantemente sua casa seu lar sua família que você venha prosperar aqui na terra Mande um e-mail Quem adquirir a Quem adquirir esse projeto não vai se arrepender e vai ter uma fazenda lucrativa Vai ganhar de brinde aí já vem no projeto Planilha de formulação de ração pra vacas pra bezerras tá? Então você tem sal mineral núcleo mineral não perca tempo tá bom? Um abraço e até a próxima aula Tchau! Tchau!